Com crise global, dólar pode chegar a R$ 2,40. Com a piora do cenário europeu e o impasse para reduzir a dívida nos Estados Unidos, o mercado agora aposta no avanço da divisa americana. Para Stephen Jen, sócio da SLJ Macro Partners LLC, o dólar pode subir para até R$ 2,40, com fuga de capitais de países emergentes, como o Brasil, em meio à desconfiança geral. Rodovias terão novas faixas a partir de 2013. As rodovias Ayrton Senna, Imigrantes, Anhanguera e Bandeirantes, vão ganhar novas faixas nos acessos à capital a partir de janeiro de 2013. De acordo com a Artesp, agência que regula o transporte no Estado, as obras estão previstas nos contratos de concessão das estradas. A primeira ampliação começa em janeiro de 2012, na pista norte da Imigrantes, sentido capital. Rock in Rio 2012 confirma o chefe. Essa os fãs brasileiros vão lamentar. A edição 2012 do Rock in Rio será em Lisboa, a capital portuguesa, e já garantiu sua primeira estrela internacional. É Bruce Springsteen, um dos maiores ídolos do pop rock mundial. Recordista de vendas com o álbum Born in USA, Springsteen toca no dia 3 de junho. Nova cobrança de luz depende da instalação de medidores. A adoção do sistema de cobrança diferenciada de energia elétrica, conforme o horário do consumo, dependerá da implantação dos medidores eletrônicos pelas distribuidoras. As novas regras, aprovadas pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, na última semana, entram em vigor a partir da próxima revisão tarifária. Entre 2012 e 2014. No entanto, falta ainda a definição dos requisitos mínimos para a padronização dos medidores, prevista para 2014. O Banco Central deve reduzir a SELIC. O Banco Central deve reduzir a SELIC em meio ponto percentual nesta semana, encerrando o ano com a taxa básica de juros do país em 11% ao ano. Essa é a expectativa dos analistas de mercado para a reunião de amanhã e quarta-feira do Comitê de Política Monetária. Seria o terceiro corte consecutivo de meio ponto percentual na SELIC. Classe C ocupa 63% das vagas no ensino superior. O número de jovens da classe C que chega à universidade não para de crescer. De acordo com pesquisa do Instituto Data Popular, hoje, 55% dos brasileiros com idade entre 18 e 25 anos da classe C, cuja renda familiar per capita está entre R$ 323 e R$ 1.387, são alunos de cursos superiores. Em 2004, eram apenas 42%. Os jovens da chamada nova classe média já ocupam 63% das vagas nas universidades. No país, 53% da população se encaixa neste perfil de renda.